Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do semestre além, ouve o louvor dos himnos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó reivindos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entram, o nome exelso do seu bem-feitor. Vinde, ó reivindos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos desprostrados, perante o brilho da superna luz. Pois do pecado foram resgatados, e agora rindem glórias a Jesus. Vinde, ó reivindos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.